Mas eu queria fazer aqui uma breve análise, porque o importante hoje era vencer, sim. A gente esperava uma atuação boa do Cruzeiro, pelo tempo de treinamento, também esperava. Mas não dá para a gente simplesmente ignorar, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense, que tem um trabalho muito mais sólido do que o Cruzeiro, ele tomou duas traulitadas em casa e vai jogar o playoff, vai jogar o playoff, vai pegar um time da Copa Libertadores, aí essa fase aí a gente já deixou para trás. Então, o mais importante hoje era vencer. Como vencer era importante também, isso aí não me convenceu, não me agradou a atuação do Cruzeiro, por alguns fatores. Acho que alguns jogadores estiveram mal hoje. Eu prefiro aí destacar, ótima atuação do goleiro Anderson. Eu falei isso aqui, com a chegada do Robertinho, o Anderson vai crescer muito em potencial técnico. E tenho certeza que isso vai acontecer. É importante. A dupla de zaga vem sendo muito consistente, é outro ponto importante também. Os laterais acho que passaram bem pelo jogo. O Lucas Romero também. O Lucas Silva, mais uma atuação ruim do Lucas. O Lucas, ele está lento na maioria das jogadas. E hoje um meio campo, a gente está em 2024, não permite esse tipo de lance. Você pega a bola, pensa, pensa. Hoje o futebol é muito dinâmico, muito rápido. Matheus Pereira, uma atuação abaixo também. No final ali ele apareceu mais, deu um passe para o Rafa Silva, que é coisa de quem conhece. E o goleiro fez um milagre que ele nem viu como que ele pegou essa bola. E ia fazer um gol de placa, no Mineirão, com aquela puxeta. O Verón, gostei do que vi do Verón. No primeiro jogo dele como titular, era para o Verón ter saído do jogo com duas assistências. Deu um passe para o Rafa Silva, depois fez uma jogada individual, servindo o Matheus Pereira. Cansou ali e já era prevista a substituição. Robert, eu acho que entrou bem o Robert, buscando o jogo. Isso é importante. E o Rafa Silva teve duas grandes chances. Uma ele finalizou muito bem. Aqui ele perdeu no primeiro tempo. Acho que a finalização foi ok, mas na fase que está não pode perder. Mas fez um gol de oportunismo e que valeu essa classificação importante do Cruzeiro. As substituições no Vitinho, não gostei. Acho que o jogo pediu o João Pedro na vaga do Gabriel Verón. Aí é um ponto para o Seabra trabalhar mais. Leitura de jogo, mudança. Não sei se ali ele não esperava ter que tirar o Verón naquele momento. E aí foi de uma forma ali. Ah, vem o Vitinho. Acho que faltou pensar mais nessa possibilidade. Ou já planejar. Não sei que ele planejou mesmo. Mas enfim, depois o Vitinho até se encontrou mais no jogo. O Cruzeiro precisa evoluir. Acho que todo mundo sabe disso. Vai ganhando confiança. É a quinta vitória seguida. A primeira colocação no Grupo B. É importante também pensar em Copa Sul-Americana agora. Só em agosto. Mais de um mês depois de aberta a janela de transferência. Mas eu considero até de certa forma importante acontecer isso. E acho que todo mundo lá sabe. O Departamento de Futebol, o Pedro Lourenço, o Alexandre Matos. Que o Cruzeiro precisa de muitas peças. De muitos reforços. E são esses reforços para subir realmente o nível. O Cruzeiro tem que buscar isso. Porque às vezes emplaca uma sequência. Repito, não acho que vai acontecer porque o Pedro já falou sobre isso. O Alexandre também. Mas talvez em outros momentos. Resultados assim eles poderiam mascarar uma situação que o Cruzeiro vive hoje. O time tem boas peças? Bons valores? Sim. Mas é um time... Ok. Nota 6. Eu diria. E a gente precisa, pela tradição, pela grandeza do Cruzeiro, de time nota 8 para cima. Daqui a pouco, nem nota 8 a gente vai querer mais. Vamos querer 9, 9,5, 9,9, 10. Que é o que essa nação merece. Que numa quinta-feira, 9 horas da noite, num feriado, sapeca 55 mil torcedores. Num jogo contra um time modesto, ruim, um time fraco. Essa que é a verdade. O time da Universidade Católica de Quito. E o Cruzeiro. Depois daquela primeira trinca de resultados desastrosos, cumpre o objetivo. Agora é mata-mata, é outra história. Também não vou ficar aqui, mesmo com a chegada de reforços. Em agosto, dois jogos. Contra quem vier. Eu quero é classificação. Depois classificação. Depois classificação. Quero chegar na final da Copa Sul-Americana. Jogando bem, jogando mal. Competição como essa, vale muito o resultado. Agora, no Campeonato Brasileiro, o nível de atuação precisa melhorar bem. Porque a gente sabe, a história é bem diferente. Como por exemplo, domingo lá no Morumbis, diante da equipe do São Paulo.